Acho que toda mulher assim e todos os homens, quando veem a Mona Lisa, se enxergam, porque existe alguma coisa de enigmáticas. E como existe esse fato de realmente não saberem quem foi essa mulher ou se era um homem, é mais extraordinário ainda. É um pouco delicioso fazer isso pra mim, ainda mais nos tempos em que vivemos. Tchau.